Todo mundo no suíque, hein? A casa vai cair! Maikley, eu disse pra você, pra não se apaixonar, não, não, não O Fábio foi bem maior que eu, não tive como evitar Maikley, você tá camadão e ela não, tá bem aí, para você Fábio, sei que és meu amigo, estou aqui pra te ouvir Meu parceiro na hora do soft dance, você vai fazer a dança do Messi, Messi Tem que dar pra ela amor e respeito, para poder se pegar ela de jeito Arrochando, o Fábio vai quebrar, vai Quebrar e arrochar Arrochando Quebrando Quebrar e arrochar Arrochando Quebrando Quebrar e arrochar Arrochando Arrochando Quebrando Quebrando Quebrar e arrochar Arrochando Arrochando Maikley Maikley, você tá camadão e ela não, tá nem aí, para você Fábio, sei que és meu amigo, estou aqui pra te ouvir Meu parceiro na hora do soft dance, você vai fazer a dança do Messi, Messi Tem que dar pra ela amor e respeito, para poder se pegar ela de jeito Arrochando Arrochando Vai quebrando Humor, que delícia